Seja bem-vinda a mais um vídeo da Família Maluca, que foi pensado e gravado com muito carinho para vocês. Então bora lá pro vídeo! E aí meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! E hoje eu estou aqui com a Emily! Oi! Sejam bem-vindas ao nosso canal, meus amores! E hoje nós vamos jogar o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Esse nome! P-K-X-D! E eu fiquei sabendo que tem uma nova atualização aqui no P-K-X-D e já vim correndo para descobrir o que é! O que será que está pegando aqui no P-K-X-D, Tainá? Não faço a menor ideia! Você ficou sabendo que tem uma nova atualização aqui no P-K-X-D? Não! Então vamos lá ver o quê? Hoje é uma caixa de correio! Ah, uma caixa de correio? Eu achei que era um bebedouro! Uma árvore... Vamos lá então ver o quê que tem de novo aqui no P-K-X-D! Vamos lá! Caixa de correio e árvore! Uuuuuh! Todas as casas agora têm uma caixa de correio e uma árvore só sua, que você pode customizar com diversas opções. Use sua criatividade para se expressar aos outros. Essas novas categorias de customização podem ser encontradas no menu Customização Externa das Casas. Letreiros são um novo tipo de item de customização, que você pode colocar do lado de fora da sua casa. Para encontrá-los é só ir no menu de compra de itens externos. Como sempre, melhorias e correção de bugs. E aí, o que achou? Faça uma avaliação para nos ajudar a continuar melhorando. Eu gostei! Curti! E você? Eu gostei! Também o quê? Curti! Eu gostei! Aqui? Clica em receber, a gente recebeu 200 aqui, 200 dinheirinhos de... Como é o nome do dinheirinho aqui do P-K-X-D, hein? Não sei! Mãe, você tá rica, você pode comprar uma casa! Eu já tenho 30 mil! Eu nem sabia disso! Compra uma casa, mãe! Eu já tenho casa já. A casa que eu queria, ela é muito cara. Olha, meu aniversário de 30 dias! A gente ganhou um selo de aniversário de 30 dias e ganhou um negócio aqui também. Ai, que legal! Pera aí, deixa eu sair daqui. Tem mais selo, tem mais selo. Gente, faz mal tempão que eu não entro aqui no P-K-X-D, mesmo assim já ganhei um monte de coisa. Se vocês querem ver mais vídeos de P-K-X-D, faz o quê? Deixa nos comentários! Antes eu queria essa casa Loft. Só que quando eu descobri que essa casa Loft já que tem, a gente tem que ficar voando, pulando, fazendo um monte de parkour, eu desisti dela. E agora eu não sei qual casa eu quero. Eu quero essa, mas ela é muito cara. A da Hello Kitty, ela é muito, muito cara, gente. Não tem como ter. Essa casa na árvore, essa casa na árvore também é cara, tem que comprar com dinheiro de verdade. Muito calmo, você quer. Ah, não podia ser essa casa container, né? É o que você acha? Então vamos lá, gente. A Emery tava aqui me ensinando como a gente costumiza o lado de fora. A gente tem que clicar nessa casinha aqui que tem um pincel. E tem aqui, ó, itens externos. Nós temos itens do jardim, temos flor, temos... Não, não, cova. O que é isso aqui? Não é pra você comprar. Por que não? Porque guarda dinheiro pra você comprar tua casa. Ah, é verdade, né? Nossa, olha essa flor, Emily. Olha só, essa flor. Caramba, mas ela custa R$7.500. Se eu comprar ela, eu não vou conseguir fazer mais nada, né? Nem comprar uma casa. Ai, a Emery tá querendo que eu compre uma casa. E letreiro, o que a gente pode... Será que a gente pode escrever no letreiro? Olha, ai, que bonitinho, Emily. Que fofinho. Casa, mãe, vai ter em casa. Ai, tem bandeira, tem bandeira, tem bandeira. Mas o que que tem aqui? Ai, a casa dos pets, mas o que? Mãe, ó, ó. Eu deixo você comprar alguma condição. Quando você comprar uma casa. Tá bom, tá bom. Então em breve a gente vai decorar. Ai, tem brinquedos aqui, ó. A gente vai... Ai, eu quero isso aqui. Ai, eu tenho dinheiro pra comprar. Ai, olha esse, Emily. Olha só que da hora. Só com a gente comprar a tua casa. Tá bom, tá bom, então. Você vai poder colocar o que você quiser na frente da tua casa. Tá bom. A gente já sabe que tem móveis agora externos. Mãe, é. Por que você não vai lá e faz mais desafios? Porque você já tá com duas vezes. Você vai ficar muito rico. Então vamos fazer assim, ó. Vamos numa casa loft aqui. Deixa eu achar uma casa loft. E eu acho que não tem casa loft aqui, não. Eu não tô vendo nenhuma casa loft aqui. Pra gente poder ver se era daquele jeito mesmo. Ai, se for daquele jeito mesmo, eu não vou comprar. Eu tô querendo comprar uma dessa assim, ó. O que você acha? Vamos entrar dentro dessa casa aqui. E dá pra pintar. Ih, todo mundo tá editando a casa. Vamos ver essa. E essa é desse lado? Vamos ver essa aqui. Ah, conseguimos. Vamos ver como que é uma casa loft. Casa loft tem uma sala bem ampla, bem grande. Aí desse lado aqui nós temos... Uma pessoa. Um quarto. Outro corpo. Ah, aqui a gente pode fazer uma... Eita. O que aconteceu? Ele começou a editar a casa... Esse peninho. Tá bom. Vamos ver. Ai, achei. Ele é uma casa loft. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sabia que eu não gosto de uma casa loft? Gente, o meu pet ainda tá tomando banho. Olha só. Que bug. Ai, aconteceu um bug aqui. Ficou tudo bugado. Vamos lá então. Ai, não é não. Eu entrei na casa errada. Como assim? Eu fiquei olhando pro robô. Cadê a sua casa? Oxi. A casa... Às vezes a casa some. A casa sumiu. A casa sumiu. A casa sumiu. A casa foi... Oxi, a casa tava aqui, não tava? Você viu? Oxi, a casa... A casa evaporou. Vamos ver aqui se a gente acha outra. Eu acho que não. Vamos ver o que que a gente... O que que tem aqui na nossa caixa de correio. Não tem nada. A gente clica, não faz nada. A caixa de correio. O que que será que tem na caixa de correio depois? Será que é só pra decoração a caixa de correio? Mãe, eu vou fazer uma árvore especial. Sim, a gente tem uma caixa de correio e tem uma árvore agora. Nossa, aquela árvore ali é bem escura, né? Será que a gente consegue mudar a forma da árvore? Mudar a cor da árvore? Depois eu vou tentar. E a gente decidiu o que que a gente vai fazer, Tainá. Acho que eu vou atar, já. E eu não vou ter vinda. Gente. Eu acho que o pessoal de casa não entendeu nada que você falou. Mas enfim, a Embra acabou de falar que a gente decidiu. A gente vai comprar a casa container. 3, 2, 1 e... Compramos! Agora a gente tem uma casa container. E vamos deixar ela... A gente não pegou você. Vamos deixar ela a nossa cara, né? E a gente desbloqueou mais uma figurinha que é uma boa evolução. Possui a casa container. Então vamos lá, Tainá. Nossa, você perdeu muito dinheiro, né? É, 15 mil só. A outra casa era mais cara, ela era 30 mil. Caramba! E ela tinha menos cômodos. Ela só tinha 3 cômodos. Então vamos decorar ela aqui. Ah, mas vai de longe, né? Gente, olha que sonho essa florzinha. Essa flor não, essa árvore. Mãe, olha! Olha esse bug! Olha o bug, gente. Meu pet tá aqui fora. Olha o bug! Gente, que sonho essa árvore. Mas como eu ainda não posso ter, eu vou juntar dinheiro pra comprar. Enquanto isso, a gente vai ficar com essa, né, filha? E o que mais a gente pode colocar aqui? A caixa de correio. Ah, a caixa de correio também pode mudar de cor. Nossa, mas ela é muito cara, ó. 2 mil? Por enquanto não. Por enquanto não, porque eu quero colocar aquele balanço que a gente tinha visto. Já terminei de decorar a minha casa. E agora, Emily, vamos ver como ficou? Sim! Então bora lá! Olha só, gente, como ficou lindinha a minha casa. Todinha rosinha por dentro. Eu troquei a minha caixa de correio. Coloquei essa caixa de correio aqui, ó, personalizada. E o negócio que vocês já mostraram pra ele? O quê? Em breve eu vou trocar essa árvore também, né, filha? Você bateu a cara na árvore. Coloquei esse balanço aqui. Olha só que legal, ó. Quem me segue aqui, ó, no PKXD vai poder balançar aqui no balanço, gente. Olha que legal. Super fofinho. É disso que eu tava falando. Vamos entrar lá dentro pra ver como ficou a nossa casa? Vamos! Essa casa aqui é minha. É, a Emily só vem visitar, porque a Emily já tem a casa dela, né? Não, eu vou morar aí. Ela vem visitar, ela tem um quarto só dela. Não, eu vou morar aí, eu tenho um quarto só meu. Não, não. Você vem só visitar. Não, eu fui morar aí. Tá bom. Vamos lá. Aqui é a sala, a sala de estar, a sala de TV, que é quando receber visitas. As pessoas podem ficar sentadas aqui, assistir uma televisãozinha. Eu só não gostei muito desse programa aqui. Ah, e esse programa? Você gostou? O programa do cocô. Do dog e da salsicha. E da tartaruga que vai rápido. Ah, tá bom. Então eu vou deixar aqui da tartaruga. Ela é muito fofinha. Tá, aqui é uma sala de descanso, ó. Eu coloquei uma lareira aqui, pra quando tiver em dia de frio. Filho, isso aqui não parece morango? Isso aqui eu acho que é morango. Não parece? É uma patinha de cachorro, mãe. Não, aqui, ó. Aqui dentro, ó. Aqui dentro desse negócio não parece morango? Que tem aqui, mas acho que é carvão, né? Aqui é pra você que gosta de cantar. Você pode vir cantar aqui na minha casa? Pode. Pera aí. Pera aí, deixa eu parar aqui na frente do microfone. Aqui, de dança. Mas na verdade é de canto, né? Não de dança. É dança da Elaninha. Pra gente poder editar os vídeos, né? Que a gente grava aqui. A gente faz tudo aqui, né, filha? É. Não. Eu, né, faço. É. Primeira vez. E aqui nós iremos conhecer primeiro o quarto da Emre e o primeiro meu quarto. A cozinha, né? Vou conhecer a cozinha. Por que você quer conhecer primeiro? Meu quarto. Seu quarto? Então vamos lá, gente. Pra chegar no quarto da Emre, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pular aqui, ó. Uau. Aqui é a salinha de jogos aqui, ó. A Emre guarda jogos delas aqui. E aqui é o quarto da Emre. Olha só que a mamãe colocou aqui pra você. Que fofinho. Ui, isso é muito caro. É não. A mamãe comprou especialmente pra você. Esse ursinho aqui. É pra você abraçar ele. Nos dias que você se sente triste, aí você vem aqui e abraça ele. Tinha quantos? Tinha quantos? Um só. Só esse? Só. Hoje, hoje, no meu vai mais. Mas eu peguei só um. A Emre também quis o computador aqui pra ela, pra ela jogar, né? Que a Emre é uma gamer. É. O verbo. E aí é uma, como ela chama? Uma cadeira só pra fazer. Só eu faço. É isso mesmo. Porque eu que saia. E é da Emre, né? Aqui a mamãe colocou a cama de coelho que você queria. E esse lugarzinho aqui pra você guardar seus brinquedos. Aqui tem um banheiro. Você vai dividir o banheiro com o seu irmãozinho pink, tá bom? Ele toma banho aqui e você toma banho aqui. É o pink. É o elefante. O nome dele é pink. É? É. Agora vamos conhecer a cozinha. Eu não quero dividir o banheiro com o seu irmãozinho. Aqui a mamãe colocou um sofá no corredor. Sabe por que a mamãe colocou o sofá no corredor? Não. Eu também não. Eu também não. Aqui é a nossa sala de jantar. Olha aqui. Coloque o emblema fogo aqui. Eita. Aqui é a sala de jantar. A mamãe colocou o emblema do fogo bem aqui. É pra gente lembrar que a gente ganhou. Não, não ganhei não. Ganhou. Ganhou. A gente ganhou o emblema. Na verdade a gente ganhou o emblema. A gente não ganhou. É. Sei lá. Aqui é a nossa cozinha. Olha só que linda. Quando você precisar comer, só você vir aqui pegar um hambúrguer e você come seu hambúrguer tranquilamente. Por que que eu não tô pegando? Ela já comeu já. Quando a mamãe clica. Ela come. Tá vendo? Pera aí. Ó. Ela come. Agora mostra pro pessoal o teu quarto. Ah, pipoquinha. E aqui na geladeira? O que que a gente tem na geladeira? A gente tem leite. Eu não gosto de leite. Olha aqui. Olha aqui. Vai pra fora. Que raiva. Olha aqui. Pera aí. Deixa eu mostrar uma coisa. Torta. É leite. Ai, não. O que? Troca? Ai, troca. Eu gosto de torta. Eu gosto de torta. Eu quero torta. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, torta. Eu amo torta. Torta é mais gostoso, né? Na verdade, daí é pão, né? Oxi. Leite. Leite. Sai daí. Sai daí, menina. Sai daí. Aqui, ó. Aqui é onde você lava a louça. Não pode deixar a louça suja, viu? Tem que lavar. Depois que você come, tem que lavar a louça. Sei, tá? Vou lavar. Tem que lavar sim. Bem lavadinho. Tá preparada pra conhecer meu quarto? Preparadíssima. Então, vamos lá. Aqui, a mamãe colocou uma cama igualzinha a sua. Uhul. Na verdade, eu pedi pra colocar. Nessa cama aqui, você pode pular à vontade, tá? Na de verdade, não pode. Na minha e na tua. É verdade. E aqui tem os meus criados mudos, que é uma mesinha de cabeceira. De fogo de água, né? É porque é hora de competição. Eles são amigos. Aqui tem um puff pra eu poder editar vídeo no celular, porque a mamãe também edita bastante vídeo no celular, né? Então, tem um lugar confortável pra deitar. E aqui também tá passando um monte de coisa. Eu vou deixar do cocôzinho. Eu gostei do cocôzinho. Achei bonitinho. É sério? Você gosta de cocô? É, mas eu gosto quando fica o fundo rosa. Eu acho mais bonitinho quando fica fundo rosa. E aqui meu banheiro. Eita, esqueci de mudar o negocinho aqui de lugar. Mãe, o seu quarto não era do lado do meu? Não, era aqui mesmo. Era assim. Era uma parede pra o seu banheiro, aí depois o meu quarto e depois o meu banheiro. Era assim. Ah, é porque aqui é o seu quarto. Aqui é o seu quarto, só que não tem porta. Do outro lado já é o banheiro, já. Entendeu? Aqui é o quarto, aí aqui tem o banheiro, aí depois o meu quarto. É praticamente do lado, entendeu? E essa aqui é... E essa aqui é a minha casa nova no PKXD. Já tá à noite já, não dá nem pra mostrar direito como ficou. Mas essa aqui é a minha casa. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários o que você achou, filha. Gostei. Gostou? Então depois você vem aqui e dá uma curtida na minha casa, tá? Você vem aqui e aí aperta em curtir. Beleza? Sim. E esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Também colo... Também acessem o PKXD pra vocês verem a sua árvore nova, a sua caixa de correio nova que fica super bonitinho. Mãe... Em breve eu vou colocar uma árvore rosa aqui, ó. Vai ficar bem lindinha. Mãe, o que acontece quando a gente chega a dois mil likes aí no PKXD? A gente vira... A gente vira uma celebridade. E ali nesse negócio aqui de like? Então, aí a gente vira uma celebridade. A gente vira uma youtuber de sucesso. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos e... Tchau! Peraí, peraí, peraí antes de eu terminar o vídeo. Eu tenho uma coisa. Beijos e tchau! 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 Tchau!